Ô Cris, escuta, Cris! Fala pra mãe que a Telecena de Páscoa está à venda e agora são 30 milhões por série. Ô Cris, é muito dinheiro! A mãe vai adorar! E fala pra ela que só a Telecena tem 8 sorteios. Assim é fácil ganhar, né Cris? Mas é bom comprar logo, porque a Telecena de Páscoa vai render! Com a Telecena, sua Páscoa vai render muito mais. Ô Cris, me leva pra casa, Crisinha. Ei, ei, olha aqui, ó! As empresas estão fazendo tudo para conquistar você. Escolha, exija produtos melhores e serviços mais eficientes. Consumidor, você tem esse direito. Ah, eu também quero ir. Olá, que tal? Homenagem da aba, em defesa do anunciante e do consumidor. O SBT informa o resultado parcial da Telecena de Páscoa. 3, 8, 11, 17, 18, 21, 28, 29, 34, 37, 38 e 39. Ô Cris, escuta, Cris! Fala pra mãe que só a Telecena tem 8 sorteios. 4 pela Sena e 4 pelo programa Silvio Santos. E vai render, eu falei! Com a Telecena, sua Páscoa vai render muito mais. Olá, tudo bem? Sucesso, felicidade, sorte. Você viu que tem gente que tem, tem gente que não tem. A solução está nas suas mãos. O melhor, nos seus dedos. Ligue Tele Lain Ribeiro. Eu estarei dando dicas importantes de como você pode criar e manter sucesso na sua vida. tanto no campo pessoal, quanto profissional. A HSM apresenta o Seminário Internacional A Empresa Totalmente Voltada para o Cliente, com Richard Whitley, o maior especialista da atualidade na área da qualidade voltada para o cliente. 29 de março, em São Paulo. Apoio SBT Mixon. Sabe que dia é hoje? É dia de feijoada no Bolinha. Porque no Bolinha, todo dia é dia de feijoada. Inclusive às quartas e sábados. Bolinha. A feijoada mais redonda do Brasil há quase 50 anos. Hum... Pegue. Marque. Pegue de barco. Compre o carnê do baú e receba grátis o Pegue e Marque. Você pega e já começa a marcar na hora. E o prêmio total é de 25 bilhões. Pegue e Marque. É pegar e marcar. Seu bairro só vira notícia quando inunda? É melhor você começar a ler o Estadão, viu? Agora, o Estadão está com os cadernos Seu Bairro. Cada um no seu dia vai circular numa região da cidade. Com tudo aquilo que acontece aí onde você mora, mas não aparece no outro jornal. Notícias, curiosidades, serviços, reivindicações. Agora, se você ler o outro jornal, torce para acontecer uma enchente dizendo ao seu bairro que ele aparece. Um bombardeio, uma chuva de... Caderno Seu Bairro. O Estadão mais perto de você. Oh, queridos, escuta, queridos. Fala pra mãe que só a Telecena tem oito sorteios. Quatro pela Sena e quatro pelo programa Silvio Santos. Ih, vai render. Com a Telecena, Sua Páscoa vai render muito mais. Quem sai na frente, sai com vantagem. Descubra com sua agência de propaganda as grandes vantagens de anunciar na televisão. Agora, você pode comer o talharim em três minutos. Com quatro sabores deliciosos. Talharim instantâneo nesse miojo. É pra já.